Ok, mais uma live. Vamos esperar umas pessoas começarem a assistir. Vamos ficar aqui esperando até umas pessoas entrarem. Vamos lá. Ae, duas pessoas assistindo. Boa. Tá certo. Tem duas pessoas assistindo. Eita, pera, cliquei no lugar errado. Quatro pessoas assistindo. Live especial de 300 inscritos aqui no canal, galera. Muito obrigado a todos vocês, galera. Cinco pessoas assistindo, quatro de novo. Beleza. Cinco. Ok. Já vamos abrir um baú da sorte aqui, ó. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver se vai vir coisa boa. Ah, como sempre vem merda, né? É óbvio, é óbvio, cara. Normal, normal, normal vir merda. Normal, normal. Muito normal. Sempre cai merda aqui, velho. Nunca cai coisa boa no baú, cara. Muito raramente cai coisa boa no baú, né? Mas a maioria das vezes é só merda, velho. Eu tenho quase 500 itens desses daí guardados. Porque eu não uso. Esses itens aí são do caixa de areia. E eu não uso itens do caixa de areia, velho. Ô, caramba. Então tá quatro pessoas assistindo, galera. Obrigado a quem está assistindo. Beleza. Já vamos começar a jogar um pouco. Jogar um minigame aqui que eu quero jogar. Vamos lá. Jogos Mortais. Vamos jogar um pouco. Vamos ver. Ele tá passando o carro do gás aqui, velho. Como assim? Eu sou do seu clã. Aê, boa. Véi, tá passando o carrinho do gás aqui, galera. Peraí, deixa eu tirar o som. Véi. Tá passando o carro do gás. Como assim? O carro do gás veio interromper a live. É. É, então, né, velho. Sempre tem esses... Esses merda que faz isso, velho. Se você fizer isso, velho. Para de fazer isso, velho. Sério, é muito idiota. É muito chato quando você faz isso, velho. Vamos de novo. Eu quero entrar. Posso? Pode? Ah, entrar no clã. Calma aí. Já te mando um convite. Se der. Se der, eu mando. Beleza. Entramos aqui de novo. Tomara que ninguém nos mate que nem matou da última vez. Aí, começou. Ah, vou morrer já. Ah, velho. Para. Vai se fuder, velho. Ah, mano. O que faz isso é muito escroto. É nóis. Manda salve. Salve, Hitgoku Oficial. Jovei. Seis pessoas assistindo. Véi, galera. Sério. Por favor. Se vocês jogam Pixel Gun. E vocês fazem isso aqui no... Aqui no negócio. Cara. Para de fazer isso, velho. Sério. Enche muito o saco. Tipo assim. Você começar a partida e já matando o cara com a faquinha, velho. Para com isso. É muito chato, velho. Sério. Muito chato. Porque enche muito o saco. O certo é você matar os outros com a arma que vai vir no baú. Salve, pô. Salve o Mordizilla Games. Foi mal. Não sabia que você queria salve. Desculpe. Ah, que beleza. Veio uma pistola. Eita, roubei o baú aqui do cara. Ih, meu Deus do céu. O cara ficou... O cara caiu do jogo? Como assim? Ah, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai. 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 Boa. Matei. Muito bom. Tem outro cara ali. Oxe, o cara saiu do jogo. Tem outro cara aqui. Caraca, velho. Mas é difícil. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Não. Morri, velho. Qual é? Ai, que droga, velho. Acabei morrendo. Mas não tem problema. Já tem nove pessoas assistindo. Obrigado, galera, que tá assistindo. E, galera, eu resolvi fazer a live de Pixel Gun de novo. Por causa que foi graças ao Pixel Gun que o meu canal cresceu. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, cara. Mano, tô muito feliz, velho. 300 inscritos, cara. Velho. Rumo aos mil. Caraca, velho. Vai demorar. Vai rumo aos mil, galera. Você é muito pró, mano. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. O ruim desse jogo, do modo de jogo, ó. O cara fica olhando pra mim por causa da hora que começar o cara... Ah, vai cagar, velho. Sai daqui. Sai daqui, ô. Toma facada no pescoço mesmo e morre. No jogo, tá, cara? Porque na vida real, credo. Não vou matar ninguém na vida real. Tô muito inocente. Ah, não, não, não. Eu vou morrer. Eu não vou morrer, não. Não, não. Não, 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 não. Puta, morri. Que droga. Mas, enfim. Cara, eu tô com a voz um pouco baixa porque eu tô com um pouco de... Dor de garganta, cara. Ok. A gente começou praticamente a live às 5 horas da tarde, né? Praticamente. Beleza, vai começar mais uma partida. Eu tô tentando ganhar dinheiro, né? Mas tá difícil. Tá muito difícil. E aí, Center, manda salve. Acabei de chegar. Joga crítica Ops. Salve, senhor Marcos. Essa live aqui não vai dar pra mim jogar crítica Ops. Ué? Ah, crítica Ops. Isso porque... Como é que fala? Se eu sair da live... Se eu sair do jogo, velho, vai... Acho que vai parar a live, pelo que eu saiba. Por causa que... Pelo aplicativo que eu uso pra gravar a live... Tipo, você tem que escolher o aplicativo que você vai usar pra gravar... Que você vai gravar a live, entendeu? Só que eu acho que se você sair desse aplicativo, a live para, entendeu? Pelo que eu saiba. Verdade. Seu canal é muito foda, mano. Obrigado, cara. É nóis. Ô, 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 ô. O cara roubando minha arma aqui. Ô, o cara roubando a arma aí. Ô, ô, ô. Ainda vai me matar? Não, não pode. Não pode. Não. Acabou a munição, velho. Nossa, que saco. Teria matado o cara se tivesse acabado a munição, né? Que beleza. Que beleza. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu sempre morro quando a partida tá acabando, velho. Que ódio. Vamos de novo. O cachorro tá latindo. Que beleza. Só começar a gravar. A maioria dos youtubers sem esse problema, né? É só clicar no botãozinho pra começar a gravar que começa carro passando, cachorro latindo. É tudo, né? Ah, velho. Sério isso? Sério é um cara? Sério? Sério, cara. Eu não sou idiota, cara. Eu não sou idiota, mas... Começa a partida, o cara vem dando facada. Onde você tá sem sorte. Verdade, hein? Onde eu tô sem sorte, hein? Só tem nego noob aqui jogando. Mentira, tá, cara? Eu não tô zoando. Eu tô zoando, tá? Não é nego noob. Mas, cara, é sério. É muito chato você começar a partida e os caras já te esfaqueando, velho. Mano... Não é já começar a partida pra esfaquear o amiguinho do lado. É pra você pegar as armas e começar o mata-mata. Não é... Esfaqueia. Mano, é muito chato isso. Sério, eu só morro por isso. Ah, não. Sai, 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 sai. Aí, eu morri de novo. Ai, meu Deus. Ai. 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 Quase morri. Quase morri. Três negocinhos de vida, velho. Quase morri. Hum... Tá bom. Eu preciso de arma, cara, porque... Mano, ficar com pistola é muito chato. Não gosto de ficar de pistola. Ih, agora ferrou. Agora que ferrou muito pro meu lado. Agora que ferrou. Só se eu for na faquinha em cima do cara. Mas vai ser difícil. Tá. Vamos ver. Ai, pula pra cá. Parkour. Aê. Nossa, eu sou muito bom. Sou muito bom em parkour, velho. Hashtag center parkourero, tá ligado? Vamos ver. Vamos subir aqui que eu vi o cara aqui, velho. Vou dar facada nele. Vou matar você na faquinha. Vou te matar na faquinha. Vou te matar... Não, não deu. Depois joga contenda se você quiser. Depois eu jogo. Véi, que azar, mano. Não consigo matar um cara nem na faca, velho. Na faca é tão fácil. Mentira, não é tão fácil nada. Mas, cara, sério. Nossa, que ódio. Não consigo matar ninguém mais. O que aconteceu comigo, velho? Joguei tanto Critical Ops que agora fiquei desacostumado a jogar Pixel Gun. Como assim, velho? Na verdade, só joguei duas partidas de Critical Ops, mas enfim. Critical Ops é um jogo bem legal, galera. Joguem que vocês gostam. Vocês vão gostar. Bem parecido com o CSGO. Muito parecido. Ai, ai. Ó, cara. Até fui seu amigo. Abriu o baú pra você. Então, me dá a sua arma aí. Obrigado. É nóis. Opa. Nossa, mano. Quanta treta tá acontecendo aqui, velho? Vem cá. Eu vou te matar. Boa, matei. Maptei, tá certo. Maptei. Cadê o outro? Nossa, ali. Vai, ó. Volta aqui. Boa. Triple kill. Headshot. Boa, moleque. Tô indo bem. Tô indo bem. Avistei mais um. Tava no fluxo. Avistei um cara no grau. Sabe o que ele quer? Tomar bala na cara. É isso que ele quer. Ah, moleque. Você acha que eu sou burro pra eu não saber que você tava escondidinho aqui? Você acha que eu sou burro? Ah, não. Que mentira. Que mentira. Eu matei ele na faca e depois ele me matou. Como isso é possível, velho? Uma ressuscitação agora? Que, mano. Como assim? Eu matei ele primeiro. Ué. Ó, pra vocês verem. O jogo me odeia, velho. Como assim? Ah, não é... Nossa, não é possível. Nossa senhora. Nossa. O jogo me odeia. Putz, meu Deus. Não é possível. Não é possível. O jogo me odeia tanto, velho. Por que, joguinho? O jogo você há tanto tempo. Por que você me odeia, velho? Pra que fazer isso comigo? Fazer o cara ressuscitar só pra me dar uma bala na cara? Bala na cara significa tira na cara, tá? Pra quem não sabe. Acho bem difícil alguém não saber, mas enfim. Se não sabe, agora sabe. Ai. Não. Não. Ô, mas pelo amor de Deus. Ô, eu não acerto o tiro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô muito ruim. Vê aí. Como que eu... Ah, nossa. Eu vou na faca. Ai, esquece. Tchau. Tchau, 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 tchau. Me deixa aqui pegando um baúzinho aqui embaixo da água mesmo. Ó, tem um cara ali, ó. Ah, não. Como que eu tô errando? Aí, matei. Aleluia, né? Depois de um ano. Ô. Ô. Boa. Ai, não, não, não. Sem munição. Sem munição. Sem munição. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Não, não. Vem com lançar chamas, não. Não, 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 não. Ai, não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer pro cara que eu tentei matar no começo, mas não consegui. Isso, isso, isso. Se matem. Ué? Ganhei, 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 ganhei. Na cagada, ganhei. Eu não sei como. Só sei que eu ganhei. Matei um cara. Caraca, véi, nem acredito. Eu ganhei na pura cagada. Na pura cagada. Caraca, véi. Doze pessoas assistindo, galera. Muito obrigado a quem tá assistindo. Ok. Beleza. Jogos mortais. Vai começar mais uma partida pra gente ganhar. Melhor tentar ganhar, né? Beleza. Três, dois, um. Gol. E vai, 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 vai. Boa, eu gosto dessa arma. Já me dá a sua, né, meu amigo? Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Aê, boa. Muito boa. Consegui ganhar. Não. Não consegui ganhar. Consegui matar. Opa. 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 Lança chamas. Obrigado. Beleza. Onde mais tá o pessoalzinho aí pra me matar? Cadê os Marilene? Cadê os Marilene aí pra me matar os Marilene? Cadê? Entendi. Cria um mapa. Cria um mapa pros inscritos. Eu vou criar, cara. Só esperar. Daqui a pouquinho eu crio, beleza? Então tá. Não. Não tem ninguém aqui. Opa. Fazendo parkour aqui. Véi, hashtag. Sentir parkureiro, véi. Caramba, véi. Hoje eu tô, hoje eu tô no parkureiro. Olha isso. Ó, parkour. Parkour. Caraca, véi. Eu sou muito bom em parkour. Olha isso. Meu Deus. Ó, eu tô indo bem até. Ó, tem eu e mais um cara. Só não sei onde tá o cara. Opa. Opa. Munição. Já me dá. Véi, se eu morrer do nada, véi. Eu juro que eu ia ficar muito bravo. Que tem horas que eu morro do nada aqui no jogo, tá? E isso me enche o saco. Porque morrer do nada não é legal. Imagina. Você tá andando, pô. Morreu. Por um cara que praticamente tava invisível. Porque, cara, é muito chato. Mas, enfim. Véi. Eu não acho os caras. Cadê? Cadê? Hashtag Center Parcureiro. Aí sim. Aí sim, véi. Hoje eu tô muito parcureiro, véi. Ó, fazendo parkour aqui nas rochas. Mentira. A gente não é pra tanto, né? Cadê? Cadê você, Marilene? Eu vou te pegar, Marilene. Isso daí ficou muito estranho, mas... Tá bom. Cadê você, Marilene? Vou te pegar. Cadê você, Marilene? Cadê você, Marilene? Vou te pegar dando um tiro na sua cara. Cadê você, Marilene? Ô. É? Mano, ela literalmente ficou invisível. Mano, cadê? Eu já rodei praticamente o mapa inteiro. Ah, granada, véi. Granada agora aqui nesse modo de jogo aqui praticamente não existe. Ô, ô. 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 Ô, seu safado. Você tá fazendo aí escondidinho aí atrás da árvore. Ah, safadinho. Achou que podia me pegar de costas e conseguiu. Que beleza. Conseguiu. Parabéns. Você conseguiu me matar. Meus parabéns. Filha da mãe. Você conseguiu. Meus parabéns. Bolança, mano. Que ódio, véi. Ainda morri, véi. Ah, meu Deus. Que ódio. Esse jogo me odeia. Porque, mano, não é possível. O jogo não me odeia agora, véi. O cara ficou escondido o mapa inteiro. A partida inteira pra depois o cara aparecer do nada e me matar, véi. Ô, mas também fui burro, hein. Poxa. Tinha aquela arma lá que dá um tiro lá. Tipo um canhão, véi. É uma pistolinha. O sinalizador não usei, véi. Ô, que burrice é minha também, né. Poxa. Tá bom. Vai começar. E vai. Vamos ver. Ah, véi. Vai cagar, mano. Por que pistola, véi? Eu não gosto de pistola. O cara é essa arma aqui, ó. Ele tá com medo. Por isso, você escondeu. Ah, é verdade. Eita. 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 Que que é isso? Caminhada, véi. Todo mundo um do lado do outro, andando pra mesma direção. Caminhada agora. Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tô falando. Todo mundo me foca. Todo mundo me odeia. Por que, véi? Isso aqui é um especial. Não é uma morte, véi. Isso aqui não fez sentido, véi. Mas tudo bem, véi. Vamos jogar outro jogo agora. Não. Outro modo de jogo. Ah, mano. Chega. Não quero mais jogar isso de modo de jogo, véi. Eu não aguento mais. Ah, tá zoando, véi. Só faltava. Ai, ai. Agora anúncio chato aqui pra interromper a live. Beleza. Beleza. Tomara que não tenha direitos autorais, viu, amigo? Se tiver direitos autorais, você ferrou com a live. Falei isso toda live. Sendo que nenhum vídeo acho que tem, véi. Sei lá. Mas tô com 122 moedas, véi. Mano. Mano. Que ódio. Que ódio, véi. Sério. Que ódio. Não gosta de morrer. Não gosto. Não gosto. Eita. Tem gente falando aqui comigo. Senta. Eu crio um mapa pra nós jogar. Pra nós jogar. Senta. Eu passei de nível mais que você. Filho da mãe. Tô nível 31 e com a mesma skin que eu. Ah, safadinho. Vou te passar. É. Não demorando, mas vou te passar. Beleza. Vamos ver. 12 pessoas assistindo a live. Boa. Beleza. Vamos jogar o que agora? Bora jogar o que, véi? Não sei. Deixa eu jogar um só de avença cooperativa pra ver se eu ganho algum XP. Então, vamos lá. Jogar três partidas e tentar ficar em primeiro. Pra assim a gente passar de nível. Vamos lá. Vamos lá. Mapa utopia que eu gosto bastante desse mapa. E os outros mapas são muito ruins de jogar. Eu gosto de mapas espalhados. Tipo, pra todo mundo... Pra não que todo mundo... Vou te quebrar, irmão. Vou te quebrar, irmão. Como assim. Tá bom. Tô em terceiro, véi. Ô, que droga. Que saco. Não quero ficar em terceiro, não. Me dê. Bota em segundo aí. Vamos lá atirando aqui em todo mundo. Todo mundo não. Em todos os monstros. Ô, ô. Para. Para de tentar roubar minhas kills. Só porque você tem uma arma rápida. Você tá loucão? Você tá loucão, cara? Ó, já fiquei em primeiro. Ó, tá vendo? Sou muito melhor que você. Boa. Ok. Vamos lá. Galera, eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem aí. Mas, cara. É muito difícil eu prestar atenção no jogo e também ler as mensagens, galera. Então, desculpa se eu não ler a sua mensagem, beleza? É, não é tecnicamente uma mensagem, né? Na verdade, né? Em consideração... Não. Em consideração o quê? Ah, não sei. Hoje eu tô enrolado. Hoje eu tô com dor de garganta. Hoje eu tô... Tô mal, né? Praticamente. Beleza? Ainda tô em primeiro. Mano, esse daqui vai ser fácil. Esse daqui vai ser fácil. Não, não. O bom mesmo foi hoje de cedo. Que eu tava jogando aqui. Mano, só tinha eu, velho. Nossa, que delícia. Eu matei três monstros e fiquei parado esperando acabar a partida, velho. Nossa, velho. Eu ganhei muito XP. Mano, é muito bom, tipo, você jogar esse modo de jogo aqui sozinho. Meu Deus do céu. Você mata dois monstros e fica ali esperando até acabar a partida. Que você fica em primeiro e ainda ganha 20 de XP e três moedas. Qual o ID de vocês? O meu eu já passo, se você quiser. Opa. Faltou um minuto e dez. Vamos lá. Um minuto e dez. Falta pouco. Falta pouco e a gente ainda tá em primeiro. A gente tá com essa pistolinha aqui muito boa. Bolada. Boa. Que nem tava no título de um vídeo anterior, agora eu tô armado e perigoso, cara. Tô armado e perigoso. Literalmente, né? Porque tô matando tudo aqui. Ai. Ai. Boa. Consegui matar. Eita, errei. Velho, eu tô ruim de mira, cara. Meu Deus. Tem que tirar o alvo agora, por favor? Eu quero tirar o alvo pra testar minha mira. Praticar, quer dizer, né? Beleza. Vamos lá. Carrega minha arma aqui, que agora eu tenho munição. Já mata ele, roubando aqui o do meu amiguinho aqui, que tava tentando matar ele. Ah, velho. Aqui, ó. Cada um por si, velho. Cada um com seus monstros. Ó. Roubei isso aqui de novo. Peraí. Boa. Boa. Véi, cadê? Aí, oito segundos. Ah, já ganhei isso aqui. Fiquei em primeiro já. Mata tudo. Dois. Um. Zero. Ai, ô louco, ainda deu tempo de eu matar a planta. Boa, moleque. Fiquei em primeiro, ganhei vinte de XP e três moedas. Vamos lá. Me dá tudo isso aí. Vamos fazer mais duas partidas só pra gente poder passar de nível, velho. Falta pouco, falta pouco. Só mais duas partidas ficando em primeiro. Vamos pegar a granada aqui, porque assim fica mais fácil. Só tem eu? Ah, não. Que droga. Queria que tivesse só eu. Mas não. Tem eu e mais um cara. Pena. Se eu fosse eu sozinho, velho, nossa, ia ser uma delícia. Ai, mas ia ser uma delícia. Cês não tão ligado, mas ia ser bom. Ô, seu safado, cês tão fazendo roubando meus monstros. Os monstros é meu. Eu que tenho que matar. Ô. Vamos lá, pegando. Boa, tô matando tudo, velho. É assim que tem que fazer, velho. Matando tudo. Aí. Aí. Boa. Nossa, peraí. Lembrei de uma coisa, galera. O meu amigo Jox Games tá quase completando 100 inscritos, galera. Então peço pra vocês que estão assistindo a live, irem se inscrever no canal dele, galera. Por favor. Vamos fazer ele chegar 100 inscritos rápido, galera. Vamos lá. Ele é um grande amigo meu. Vamos fazer ele chegar 100 inscritos, beleza? Então se inscrevam no canal dele. Ele tá aí falando aí na live. Viu Jox Games. Se inscrevam no canal dele, galera. Por favor, beleza? Só peço isso pra vocês agora. Por enquanto também. Aí. Ô. Tá camuflado. Véi. Esses monstros aqui que ficam... Esses zumbis aqui que ficam agachados. Parece até que tão camuflados, velho. Quando passam ali na grama, parecem até que tão camuflados. Ô. Ô. Véi, eu tô em segundo. Não é pra mim ficar em segundo. É pra mim ficar em primeiro. Vocês tão roubando minhas kills. Meus monstros, quer dizer, né? Porque... Kill não é mata-mata em equipe. Porque se fosse, ia ser muito mais difícil, né? Mas tá. Boa. Ô. Véi, o cara... Não, é impressão minha ou tem um cara atirando com bazuca em mim só pra me atrapalhar? É impressão minha ou tem um cara fazendo isso? Não, acho que não. E amigo, cê é ruim de mira, hein? O humor na sua cara e cê ainda errou. Foi mal que cê estivesse assistindo a live, cara. Mas... Sério, ó. Com toda humildade. Cê é meio ruim de mira. Tá. Cara, eu tô falando lento aqui, galera. Tipo, parando de vez em quando. Porque eu tô com muita dor de garganta. Porque hoje de manhã eu acordei e tomei água fria. Água gelada, né? Água fria já é bem complicado, hein? Meu Deus do céu. Que português é esse? Português de Portugal? O quê? Meu Deus, hein? Nossa senhora, minha voz tá horrível. Minha garganta também tá horrível. Cara. Ah não. Nossa, por um segundo eu gelei meu corpo porque eu achei que tinha caído o jogo, véi. Graças a Deus, não crashou, véi. Sério, a pior coisa é quando o Pixel Gun crasha. Nossa, mas dá uma raiva, vocês não têm noção. Dá uma raiva, dá uma tristeza, dá uma vontade de chorar. Mentira, chorar não, né? Chorar não porque aqui é homem. É homem. Tá bom. Chega de ficar falando esses negócios que é muito estranho. Aí. Aí, boa. Véi, a gente tá aí primeiro ainda, véi. A gente pode ganhar. Galera, eu tô vendo que vocês estão... Tá aparecendo bastante comentários aí do lado, galera. Desculpa eu não tô conseguindo ler. É que eu tô tentando... É que eu tô me concentrado aqui, cara. Entenderam? Então, não dá pra mim fazer os dois ao mesmo tempo. Só se tivesse quatro olhos. Aí dois olhavam pra um lugar e dois olhavam pra outro, entendeu? Ia ser bem legal até. Mas eu ia me chamar de aberração. Ok. Boa. Boa, tô em primeiro ainda. Morre. Morre. Ai, não morreu. Quer dizer, morreu agora. Morre. Uma coisa que a gente não pode fazer é morrer, cara. Porque se a gente morrer, a gente perde pontos. Isso aqui a gente não pode... Não pode acontecer com a gente. Acho que se a gente morrer, a gente perde dois mil de pontos, eu acho. Três, dois, um... Fiquei em primeiro. Boa, moleque. Agora só mais uma pra gente poder passar de nível, galera. Última, véi. Última pra gente poder passar de nível. Tô animado, hein. Olha isso. Olha isso. Tá chegando, tá chegando. Só mais três. Só mais três levels. É. É. É três de XP, quer dizer, três levels não. Beleza. Cadê os monstros pra mim poder começar a matar, pra mim poder ficar em primeiro logo? O ruim desse mod de jogo, galera, é que demora, cara. Eu não gosto que demore. Ah, tão ali. Só tem eu. Só tem eu aqui, sério. Nossa, só tem eu? Ah. Ai, que beleza. Nossa, nossa. Que delícia, cara. Agora posso aproveitar de buenas. Posso aproveitar, ficar aqui de boas. Matar só alguns monstros, depois ficar por aí, ó. Ficar aqui parando de vez em quando, olhando pro horizonte. Beleza. Vamos matar só alguns? Boa. 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 Aí. Tamo indo bem até. Mesmo a gente não precisando, né? Porque só tem eu. Ah, mas é sempre bom, tipo, matar os monstros, porque... Vai que do nada entra um cara, já pensou? Aí passa de mim. Não ia ser nada legal. Não ia ser nada legal. Deixa eu ver. 14 episódios assistindo, galera. Muito obrigado a quem está assistindo aí, beleza? Ok. Aí. 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 Errei, errei. Aí. Boa. Matei agora. Não sei por que tem horas que eu fico falando, errei. Toma, toma, toma. Eu fico falando isso, tipo, um monte de vezes nos vídeos. Tem horas que eu começo a ver meu vídeo, chega a hora e dá... Encheu o saco, eu. Vai, toma, 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 toma. Vai, não morreu, errei, errei. Só falo isso, só falo isso, cara. Sério. Enche o saco, às vezes, eu ficar vendo meus próprios vídeos e ficar falando isso. Boa. Cara. Agora que eu estou aqui de boas, velho. Posso ficar aqui de boas, pensando na vida, essas coisas. Caraca, vamos matar só mais alguns monstros? Depois a gente pode ficar aqui de boas. A gente já está de boas, né, na verdade. A gente só não pode morrer, só não quero morrer. Aê. Só mais um tempinho pra gente chegar no nível 25. Minutos finais. Aê. Olha, a Interrupção Total está assistindo. E aí, mano, beleza? Que bom que você está assistindo a live, cara. Agora que eu percebi. Mano, eu não estava ali nos comentários. Não sei se você tinha falado antes. Mas, cara, que bom que você está assistindo a live, velho. Obrigado. Nós. Aí. Agora eu posso ficar aqui de boas, velho. Meu Deus. Aí. Vé, um minuto só. Um minuto só, praticamente. Um minuto só. Aê. Último minuto até o level 25. Ai, como é bom sair do level 24, hein. Nossa, esse nível 24. Te contar, hein. Te contar. Meu Deus. Você acredita... Não. O que eu ia falar? Caraca, eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Como assim? Últimos 40 segundos para o level 25, cara. Nossa, eu não vejo a hora. Não vejo a hora mesmo. Ai. Eu vou jogar quando o meu instalar. Tá bom. Ok. Vé. Nossa, sério. Últimos 25 segundos. Ai, como foi bom. Como foi ruim, né, ter ficado no level 24. Pra quem sabe o que é o número 24. Eu não... Eu não quero lembrar disso. Pra falar a verdade, eu não sei nem por que acham o número 24 aquela coisa. Aê. Últimos 5 segundos. Parabéns por os 300 inscritos, mano. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, galera. E muito obrigado a todo mundo que tá inscrito aí no canal. E aí, chegou a hora. Level 25. Venha para mim. Ah, moleque. Boa, mano. Nossa, vocês não tem noção como que eu esperei até chegar ao nível 25, cara. Nossa, véi. Demorou muito. Demorou bastante até. Gente, meu dedê. Eu, por favor. Cara, calma aí, cara. Eu acho muito mais fácil você me adicionar, cara. Ó, vou falar aqui meu... Vou mostrar aqui meu ID rapidão. Mas antes disso, vamos abrir uns baús da sorte. Cara, eu tinha falado em umas lives anteriores. Não sei se foi a última live de Pixel Gun. Mas eu falei que eu ia guardar diamante pra comprar lanterna fantasma. Aí que tá o problema, né? Eu sou o problema. Eu não consigo guardar o diamante. Eu não consigo guardar diamante. Ô, louco, véi. As armas tão mó barata. Nossa, esse rifle de carga tá... Nossa, tá mó barato, véi. Passou uma moto aqui na rua, muito normal. Eu posso comprar. Agora. Comprei. Boa. Agora. Nossa, agora eu sou invencível. Meu Deus, véi. Nossa, agora eu vou demonstrar pra vocês como é ser chato no Pixel Gun. Como ser chato no Pixel Gun, galera. Calma aí. Já mostro pra vocês. Como ser chato com os outros no Pixel Gun, galera. Já vou mostrar pra vocês. Eu esqueci de falar. Eu sou novo no canal. Eu já tô gostando. Obrigado por vocês estarem gostando do canal, cara. E sejam bem-vindos ao canal também, né, cara. Ok, vamos ver. Free Spin. Boa. Véi, eu imagino. Já pensou? Tipo assim, você ganha três Free Spin. Aí você ganha mais um Free Spin. Você ganha mais três Free Spin e vai ganhando. Aê, boa. Ganhei o upgrade de graça da armadura de rubi. Boa, moleque. Boa. Agora eu não preciso mais dar o upgrade, cara. Que bom. Aí, mais moedinha. Mais moeda. Boa. Cinco moedas. Que ruim, mas tudo bem. Agora o último baú. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver. Ganhei uma skin. Uma skin. Mago de fogo. Olha, sou eu evoluído, galera. Olha só a minha evolução. Vamos equipar a minha evolução. Vou colocar a minha evolução. Galera, pra quem não tá entendendo o porquê da evolução, eu era esse. Eu era esse mago de gelo, agora eu vou virar mago de fogo. Agora eu evoluí. Eu sou mago de fogo. Cara, tu é foda. Eu gosto do seu canal. Obrigado, cara. Muito obrigado. Agora, galera. Eu vou ensinar a vocês que vocês também quiserem fazer isso com os outros. Se você tiver a mochila jato e a bazuca de missa inteligente, eu vou ensinar a vocês como ser chato com os outros. Você entra aqui no Contendo, no Cidade Fantasma. Agora vocês vão aprender a como ser chato com os outros, galera. Ó, vocês vão ver. Calma aí. Calma aí. 23 pessoas assistindo a live. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a live, galera. Muito obrigado. Ai, na verdade, esqueci de mostrar meu ID. Calma aí. Só vou mostrar pra vocês como é que faz pra ser chato aqui, galera. Olha só. Vamos lá. A gente vai equipar aqui a mochila jato. Agora a gente equipa. Agora, ó. A gente sobe aqui e começa a tirar. Só. Ó. Olha isso que delícia. Olha isso, ó. Nem precisa fazer... Não precisa nem se preocupar em tentar acertar o tiro, ó. Só atirar. Só atirar. Tá vendo? É assim que você... Esse é o jeito de ser chato com os outros no Pixel Gun 3D, galera. Olha isso. Você fica aqui, ó, voando enquanto os mísseis vão lá e fazem o trabalho pra você. Aí, ó. Boa. Vamos lá. Nossa. O ruim é acertar os mísseis nesse cara, né? Esse cara é o pirilampo, praticamente. Vai, acerta o cara. Boa. Tá 1 a 0. Depois de 500 mísseis na cara dele, tá 1 a 0. Boa. Calma aí. Vamos pegar esse aqui. E boas, cara. Muito bom. Tá vendo, galera? É assim que faz pra você ser chato com o seu amiguinho ou contra alguém no Pixel Gun. Muito simples, né, cara? Muito simples. Opa, amiguinho. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, hein? Ô, ô, ô. Ô, louco, velho. Ele tem a besta de mísseis. Eu acho que é isso. Cara, nossa, agora... Nossa, velho. Meu Deus do céu. Agora eu tô... Agora eu tô foda, cara. Eu tô... Eu tô indo passos a passos a ser invencível, cara. Porque, mano do céu. É, sabia que ele tava com a... Ah, não. Não é. Mano, eu nunca vi alguém jogar com essa arma, velho. Não sabia que ela era boa. Na minha opinião, eu acho que... Eu achei... Eu sempre achei ela bem, tipo... Bem fraca, tá ligado? Mas... Agora que eu tô vendo. Até que ela é boa, velho. Não é ruim, não. Olha só como ser chato com os outros. Ó, tô sendo chato com você, amigo. Ih, desculpa, cara. Mas eu já fui... Já fizeram tanto isso comigo que agora nem tenho mais dó, velho. Sério. Já fizeram isso tantas vezes comigo que eu nem tenho dó. Desculpa, tá, cara. Mas é... É assim a vida, cara. Um enche o saco do outro. Espera a reviravolta. A reviravolta acontece uma hora. O ruim é acertar os mísseis nesse pirulã, porque não para de se mexer. Safadinho. Oh, 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 oh. Ih, já morreu. Pelo meu dinossauro ainda, velho. Depois ele cria. Te mato com a lanterna... Não, não. Nem vem, nem vem. Lanterna fantasma, não, 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 não. Tira essa lanterna fantasma de perto de mim, cara. Sério, eu não gosto da lanterna fantasma. A lanterna fantasma é a minha pior... Minha arco inimiga. Lanterna fantasma, velho. Sério, meu Deus. E o cara desistiu. Tá vendo? É assim que se faz pra você ser chato com seu amiguinho ou contra alguém no pixel gun 3D. Entendeu? É muito simples, cara. Ai, meu Deus do céu, que susto. Pensei que o jogo tinha que crachar de novo. Outro. Outra propaganda que acontece o tempo todo no pixel gun 3D. É, muito normal, muito normal. Mas, galera. Vão falando aí pra mim. O que vocês querem que eu jogue? Vocês querem que eu jogue algum minigame? Vocês querem que eu crie alguma sala pra gente jogar junto? Pera aí. Antes disso, eu vou passar pra você. O cara que tá perguntando pra mim. Eu vou te passar o meu ID, cara. O meu ID... Tô clicando agora errado. Aqui. Pronto. O meu ID é esse daqui, ó. Esse daqui é o meu ID, cara. Então, pode copiar, cara. Eu vou dar um pequeno tempo aí pra você copiar. Se você quiser. Cara, eu não te acho... Cara, eu não te acho no pixel gun 3D. Cara, é muito fácil. É só você pesquisar esse ID aqui, cara. É muito simples. Pesquisa esse ID que você vai me achar na hora. Só que não erra, cara. Não erra. Beleza? Então, eu vou... Esperar vocês. Quem quiser, ó. Esse aqui é o meu ID. Tá passando um fusca. Sei lá o que tá passando na rua. Sei que tá atrapalhando um pouco. Boa. Ó, cara. Esse daqui é o meu ID, ó. Esse daqui... Te mato com o Golden Friend. Golden Friend. O que é esse Golden Friend, véi? Qual que é esse daí? Não, eu vou ver agora. Eu não sei qual que é esse Golden Friend. É uma arma isso? Sério? Qual que é esse Golden Friend, cara? Seriamente, eu não sei. Vocês já falaram, compro o Golden Friend, guardo pra comprar o Golden Friend. Mas aí eu... Eu fiquei pensando, o quê? Como assim, cara? Como assim Golden Friend? Onde que é esse Golden Friend, cara? Sério? Salve, salve. É que não especi... Mas, seriamente, qual que é esse Golden Friend aí, véi? Eu quero ver. Qual que é? Não, na moral, fala aí pra mim, por favor. Qual que é esse Golden Friend aí que tanto falam pra mim, véi? Eu não sei qual que é. Deixa eu ver. Acho que é aqui, não é? Não, não. Não, 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 não. Vêi, qual que é esse? Vêi, sério, eu não sei qual que é. Criar uma sala pros inscritos, cara. É, eu vou criar uma sala pros inscritos. Vamos lá, galera. Ó, eu vou primeiro colocar o nome da sala e depois a senha, beleza? Já vou falar a senha. A senha é de sempre, cara. Quem assistiu as últimas lives vai saber qual que é a senha. Tem aqui, ó, personalizado, conectando o servidor, criar. O nome vai ser o quê? Qual que vai ser o nome? Live do Center, cara. O mesmo nome de sempre. Cara, você tem o WhatsApp? Pior que eu não tenho, cara. Eu não tenho o WhatsApp. Que pena, véi. Ó, o nome vai ser Live do Center e a senha vai ser a seguinte. C-O-G-0-0-1. Aí de sempre. C-O-G-0-0-1. Tudo minúsculo e tudo junto, beleza? Então, que mapa que vai ser, cara? Vamos lá. Cidade Fantasma, pode ser? Eu nunca criei. Eu nunca criei no Cidade Fantasma. Então, vamos criar uma vez aqui. E eu vou esperar vocês, galera. Vou esperar... Vamos esperar... Paçoca. Também gosto de paçoca. Beleza? Dez nove pessoas assistindo. Algumas saíram, não tem problema. Oxe! Oxe, o que aconteceu? Oxe, peraí. Eu fiz alguma coisa de errado? Ah, tá. Esqueci. Eu tenho que colocar aqui. Vai ser o quê, véi? Luta de equipe? Pode ser? Vai, vamos luta de equipe. Eu esqueci, cara. Eu coloquei no modo errado. Vamos criar. Live do Center. Senha. C-O-G-0-0-1. Pronto. Que mapa que vai ser, cara? Que mapa que vai ser? Hum... Vai ser o mapa... Dessa vez eu que vou escolher, mas eu não sei qual. Vamos colocar o mapa... Fábrica de brinquedos, porque eu gosto muito desse mapa, galera. Gosto muito desse mapa, sério. Coloca o nome do server de paçoca. Ah, mano, agora eu já coloquei o nome do server, véi. Desculpa. Cara, vamos ver quantas pessoas assistindo. Doze pessoas assistindo. Várias pessoas saíram pra jogar Pixel Gun comigo, galera. Então tá, vamos lá. Que equipe que eu vou em? Equipe 1. Porque é equipe 1 mesmo. Não sei por que é equipe 1 mesmo, mas é equipe 1. Ah, tá. Tudo bem. Vai. Acho que entenderam. Mas, galera. Bastante gente saiu da live. Agora tem onze pessoas assistindo. Isso pra poderem jogar aqui comigo, cara. Beleza? Só ganha no baú da sorte. Cabum. O nome dela da arma. Ah, então essa arma aí que é o Golden Friend só ganha no baú da sorte? Sério? Depois eu tenho que ver qual que é, véi. Sério? Eu não sei qual que é. Depois eu vou abrir o baú da sorte. Não vou abrir, tipo, rodar. Mas eu vou ver no baú da sorte qual que é essa arma. Galera, entre aqui, cara. Eu não sei por que tá demorando tanto. Acho que como eu errei, então... Então, né? Vai dar ruim. Porque o pessoal vai entrar na sala errada. Vamos ver. Dez pessoas assistindo. Véi, de vinte e três, treze pessoas saíram pra vir entrar aqui no server pra jogar, véi. Meu Deus do céu, véi. Eu imagino treze pessoas e... É treze mesmo. Poxa. Não vou falar palavrão, tá, galera? Eu já falei no início da live, mas não vou falar mais. É treze mesmo, poxa. Treze mesmo. Beleza. Cara, eu nem acredito que eu consegui comprar a bazuca, véi. Meu Deus. Mano, sério, tô muito feliz. Tô muito feliz. Então tá, galera. Pelo que eu tô vendo, ninguém tá entrando aqui, porque elas aqui colocaram errado, né? Então tá. Dez pessoas assistindo ainda. Ué, será que acharam? Será? Mano, não sei. Será que acharam alguma coisa assim? Não sei. Vai ficar aqui esperando. Trinta e três pessoas conseguiram a Golden Friend. Trinta e três só? Só trinta e três pessoas? Caraca. Onze pessoas assistindo. Bom. Caraca, véi. Quanto... Que pouco, véi. Você foi uma delas que conseguiu? Só pra você... Cara, eu tô achando que o pessoal vai entrar na sala errada e vai acabar dando ruim. Então, vamos ver. Trinta e três pessoas assistindo. Trinta e três mesmo. Cara, demora pra entrar. É, então. Vamos esperar aqui. Trinta e três entre dez mil? Não, dez milhões, né? Pelo que eu vi. Trinta e três pessoas assistindo a live. É treze mesmo. É treze. Agora quatorze. Olha, Golden Freddy. O que você tá fazendo aqui? Uma criança... Alguma criança tirou você da pizzaria pra te pedir de Natal? Essa criança vai morrer. Só pra te avisar. Essa criança vai morrer. Você vai matar ela. Eu tenho o tubarão e a garra do baú. Nossa, véi. Que sorte, mano. Sério. Que sorte. Eu não acredito que vocês conseguem ganhar essas armas no baú, véi. De tantas vezes que eu já abri o baú e não consegui ganhar uma arma do baú, véi. Nossa, até fico triste. Até fico triste sabendo que um monte de gente já conseguiu e eu nunca. Nunca. Aí, beleza. Uma pessoa já entrou. Em que time que entrou? Entrou junto ou contra, cara? Não sei se entrou junto ou contra. O jogo buga. Aí demora... Aí demora entrar. Ah, é verdade. Sempre vou entrar no Pixel Gun 3D. Entra pra nós jogar. Oi. Tudo bem, cara? Eita, calma aí, ô. Ah, não. Ah, não. Não, não. A lanterna fantasma... Não, que bom que ele veio no meu time. Ai, véi. Graças a Deus ele veio no meu time. Pera aí. Eu vou até escrever aqui. Calma aí. A lanterna... Não. Ah, não. Não acredito, véi. Não acredito que o cara tenha a lanterna, véi. A lanterna não. A lanterna não pode. A lanterna não pode. Se for contra mim, não pode. A lanterna é muito apelona, véi. Sério, é muito apelona. Esputa acirrada, né? Porque ninguém entrou no time, no outro time, né? Mas ok. E vamos na equipe 1 de novo. Vamos ver se o cara vai vir contra ou comigo. Fica aqui esperando. Vamos ver. Acho que provavelmente vai vir contra, né? Porque ele não tá aparecendo aqui. Vamos lá. Queria dar o Golden Friend pra você. Mas ele é bom. Primeiro, me fala se ele é bom. Se for bom, eu até gostaria. Não vou me matar, véi. Que bom. Que bom, véi. Eu vou até colocar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado por você não me matar, cara. Sério. Fico feliz por você digitar isso, cara. Sério. Fico muito feliz. Beleza? Vamos pegar a munição aqui. Você tem a lanterna também? Nossa. Caraca, véi. De nada. Tá bom. Mas ele entrou no meu time? Eu não vi se ele entrou no meu time. Cara, eu não sei se ele entrou no meu time. Ah, ele entrou no meu time. Então tá. Vamos ver quanto... Eita. Tenho agora errado. Vamos ver quanto tempo de live. Foram 43 minutos de live. De 7 pessoas assistindo, galera. Obrigado a quem tá assistindo aí. E quem for jogar pixel gun comigo. Eu coloquei no luta de equipe. Coloquei o mesmo nome e a mesma senha. Beleza? Só pra... Só pra falar mesmo. Beleza? Vamos fazendo um parkour aqui. Tô falando, véi. Hashtag center parkoureiro. Olha isso. Olha isso. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Parkour. 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 Ai. Parkour. Cai. Cai do parkour. Mas não tem problema. Vamos fazer parkour aqui em cima. Oxi. Daria o tubarão. Agarra. Nem uso. E também o bombardeio de brinquedo. Nossa, véi. O bombardeio de brinquedo, véi. Ele é bom. Eu só não comprei ele porque eu tava muito tempo querendo comprar essa bazuca, véi. A bazuca de bala inteligente. Na minha opinião, por enquanto, é a melhor bazuca que tem. Na minha opinião, cara. Eita. Oxi. Ah, tá. Ele atirando com essa arma. Boa, cara. Também tem a mesma pistola. Ah, véi. Eu vou comprar... Ah, ele deixou o jogo, véi. Que pena. Golden Friend é muito boa. É muito boa, véi. Parkour. Parkour. Não. Consegui. Boa. Ó, agora vamos em um lugar secreto aqui, ó. Que é o meu cantinho. No cantinho onde eu vou ser chato com a minha bazuca. Ah, acho que ele saiu e vai entrar contra mim, véi. Quase certeza que ele saiu só pra entrar contra mim. Ah, não. Ele entrou comigo também. Oi. O cara não me viu, sério? Acho que o cara não me viu. Eu tô aqui. Oh. Quem joga Dying Light? Dying Light? Eu não sei que jogo que é esse. Center, vou entrar no Pixel Gun. Boa. Entra no Pixel Gun pra jogar com a gente. Comigo, né, na verdade. E com o cara aqui também, que tá jogando aqui. Oh. Esse lugar é meu. Olha, ele ia dar um tiro de bazuca de bale inteligente pra ele cair também. Ele deu um em mim e eu caí. Peraí. Se eu não tiver nada... Ah, o cheiro vai reto. Boa. Vamos carregar. Bonitinho. Bonitinho. Meu nome no jogo é... MateusBR1. Beleza. Já te aceito. Vamos ver quantas pessoas. Tem 14 pessoas assistindo na live, cara. Tinha 23, só que todo mundo saiu pra jogar comigo. Pra jogar Pixel Gun comigo, eu acho. Não sei se foi por isso ou não. Mas, enfim. Caraca. Galera, por enquanto só tem eu e o cara, galera. Tô esperando entrar mais gente, mas não tem mais ninguém entrando aqui. Só tem eu e o cara. Caraca, o cara tem as mesmas armas que eu? One in friend. A E primária. E a traducão amigo de ouro classe mítica. Oi? Ah, olha só. Ele tem outra. Eu tenho essa. Ele tem outra. Eita, deu uma... Pois é, né, cara? Ai, caramba. Que susto, cara. Me deu um puta de um susto. Pensei que ele tava como inimigo, meu. Olha só o meu Dino, velho. Esse hoje é Dino. Olha como é que ele é fofo. Nossa, ele também tem... Mano, ele tem praticamente as mesmas armas que eu. Olha o meu... Eita, ele colocou o mesmo nome. Nossa, o cara tem praticamente... Tá dando lag. Mano, não acredito. O cara colocou tudo igual. Olha isso. Ele colocou o mesmo... O mesmo bichinho. E colocou, tipo, praticamente as mesmas classes, entendeu? Só que algumas armas eu não tenho. Olha, buraco negro. Oi. Tô te batendo. Toma, toma, toma. Deixa eu ver. 15 pessoas assistindo. Cara, não vale. Sua espada é mais rápida que a minha. Ô, sua espada é mais rápida que a minha. Isso não vale, cara. Isso não vale. Eu tenho a Golden Friend. Hehe. Mano, que sorte, véi. Que sorte, mano. Vocês têm muita sorte, cara. Sério. Mano, que sorte de vocês, véi. Sério. Nossa senhora, véi. São muito sortudos. Eita, tá dando saída de vídeo baixa, cara. Que isso agora? Vai tá... Acho que vai bugar, então. Ah, acontece isso de vez em quando na live. Tá. Vamos ver. Você é meu amigo? Eu sou. Eu sou amigo de todo mundo, cara. Não tem ninguém que eu odeie. Só se for uma pessoa que me enche muito o saco. Deixa eu ver que horas são. Ai, véi. É quase 6 horas, galera. Eu vou ter que parar a live, cara. Por causa que as 6 horas eu tinha que parar. Ia ser uma live de uma hora só. Bom, eu vou ficar aqui online mais um pouco pra vocês. Ó. Galera, falem pra mim se a live tá tudo de boas. A live tá bugando ou não tá, cara? Falem aí pra mim, cara. Porque não sei se tá bugando. Galera, falem pra mim se a live tá bugando, por favor. Qual é a senha? É... COG001. Tudo junto e tudo minúsculo. Galera, falem aí pra mim se a live tá bugando, cara. Galera, sério. É muito importante que vocês falem pra mim. Oi, cara. Mano, nossa, véi. Não acredito ainda que o cara copiou o meu dinossauro, véi. Ó, seu ojeidino. Seu ojeidino. Os dois irmãos, cara, ó. Ó, o cara... Ó, mesma arma. O cara... Nossa, véi. Nem acredito. Ó, toma a headshot. Ele também pegou o prototipo. Nossa, ele tem ouro no prototipo, véi. Tá boa, Center. Intermítico só pega no baú. Essa classe... Essa classe. Essa classe. Não sei, mas... Essa classe. Tá bom. Aí. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. 18 pessoas assistindo. Eu não sei o que é a saída de vídeo baixo. Será que vai, tipo, dar uns bugs? Tipo, o FPS vai cair. Sei lá, vai lagar. Agora eu não sei. Oxe, como que ele morreu? Oxe. Nossa, véi. Dá mó dano. Ó. Ué. Eu atirei no chão. Oxe. Eu tinha atirado no chão e sumiu a bala. Ó. Como se matar. Mais um e morri. Beleza. Finalmente, né? Tudo bem. Caraca, véi. Descente pessoas assistindo. Tem de vídeo baixo ainda, véi. Eu não sei o que é esse negócio de saída de vídeo baixa. Mano, mas tá quase 6 horas, cara. Nossa, que saco, véi. Eu não queria parar a live. Que saco, cara. Sério, que saco. Véi, o cara tem tudo, praticamente. O cara... Ele completou o jogo já. O cara tem tudo do jogo. Deixa eu matar. Vai acabar a partida de novo, cara. Ô, beleza. Vai acabar de novo. Véi. Nossa senhora. Que beleza. E acabou. Disputa acirrada. E um cara entrou? Não, acho que não. Tá, vamos ir na equipe qual? Qual equipe? Agora ele foi na equipe 2. Não, agora é outro. Espírito poderoso. Ele foi na equipe 2. Então vamos na equipe 1 pra gente ir contra ele. Vamos ir contrariamente ele. Vamos lá. Já tirando aqui, ó. Matando ele. Ah, você não roubou... Ah, ele roubou minha kill, véi. Ele roubou minha kill, safadinho. Até tava estranhando porque que foi tanto míssil. Sai fora. Você sai fora. Eu tomo uns tiros de bazuca. Tiro de bazuca inteligente. Ah, você também tem? Então vamos fazer uma guerra. Ah, você também tem, né, cara? Pelo que eu tô vendo, você também tem? Então vamos fazer uma guerra aí de bazuca inteligente. Vamos ver quem é que vai ganhar? Ô, é... Ô, peraí. Fui eu que matei? É, fui eu que matei. Boa, moleque. Ele também matou. Safado. Mas tudo bem. Passou uma moto aqui. Uma moto super potente aqui em casa. Boa, enigmática. Tá matando tudo. Boa. Opa. Ó o cara aqui. Ai, meu Deus. Eu vou me matar. Calma aí. Não vou me matar, não. Toma, toma. Caraca, véi. O enigmático é ruim, véi. Ó, a gente tinha que contar. Não, eu não vou morrer. Morri. É, cara. Eu morri. Véi, são quase seis horas, galera. Fica aqui mais uns cinco minutos e depois eu vou ter que sair, cara. Por causa que seis horas eu vou ter que... Como é que fala? Eu vou ter que ir na casa da minha tia. Pra gente poder comer lá, cara. Porque a gente vai almoçar hoje na casa da minha tia. E eu vou ter que parar, infelizmente, com a live. Pão de queijo. Sou eu no Pixel Gun 3D. Ah, esse é o pão de queijo. Ah, não sabia, cara. Não sabia que isso era o pão de queijo. Tá bom. Meter bala. Eu não sei porque eu tô usando a mira, sendo que é muito inútil. Mano, caramba, véi. Ô, ele tá sendo metralhado de bazuca, véi. Olha isso. Metralhadora. Boa, matei. Revenge, cara. É vingança. É isso mesmo. Vamos ver que horas são, véi. Ah, eu vou ter que parar, porque eu vou ter que me trocar, galera. Mano, mas obrigado a todos vocês. Sentry, não apareceu. Apareceu. Vou só admitir, admitir live. Galera, obrigado a todos vocês que assistiram da live até aqui. Infelizmente, eu vou ter que parar com a live. Isso porque eu vou ter que sair pra poder comer na casa da minha tia. Mas obrigado a todos vocês. Obrigado aos 300 inscritos, galera. Até a próxima live ou até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.